salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer um projetinho diferente com arduino vamos tá fazendo animação olhos animados aqui utilizando dois módulos max 7419 módulos de 8x8 são 64 leds cada um belezinha vamos incluir primeiro aqui a nossa biblioteca led control vamos configurar os pinos de entrada dos módulos criar o nosso objeto disp aqui a gente vai estar ativando desativando o shutdown e configurando o brilho nível máximo ali jóia jóia que nem a gente fez no tutorial passado como de costume a gente vai fazer um testezinho vamos testar os primeiros leds de cada um dos módulos com 7 led 0 é o display 1 1 é o display seguinte belezinha deixa eu limpar aqui o loop a gente não vai usar vamos salvar o nosso projeto em uma pastinha aqui na área de trabalho por exemplo vou dar o nome de olhos animados bacaninha salvar aqui joia joia colar o endereço aqui no nosso arduino simulado e vamos fazer um teste belezinha o led 0 de todos os displays joia agora a gente vai criar uma função para a gente tá controlando os leds de marquete display de tipo void vamos criar ela aqui embaixo sem parâmetros por enquanto deixa eu colar aqui a ativação dos nossos displays eu vou deixar só um vou fazer diferente beleza eu vou receber por parâmetro qual o display que eu quero que acenda para a gente poder ter controle total aí de cada um deles isolados de tipo boleano já serve são só dois 0 é um um é o outro chamar aqui de ai que é o olho em inglês belezinha colocar aqui o parâmetro boleano joia agora eu vou exibir o display que eu quiser vou estar controlando lá na chamada da função belezinha vou chamar aqui no setup vai ser uma vez só display 0 é o nosso primeiro display ok é só isso vamos testar bacana acendeu o led do nosso primeiro display se eu passar para o número 1 eu vou estar controlando o segundo display testar novamente é isso aí bacana bom agora a gente vai fazer a função de display né nós vamos fazer os gráficos aí eu vou criar uma variável de tipo boleana vai ser a nossa grade de 8 por 8 que é o tamanho display aqui o controlo como eu quero que apareça o que vai acender o que vai ficar apagado com 1 e 0 8 por 8 deixa eu configurar aqui os led do nosso mapa bom para mim poder exibir eu vou ter que fazer a leitura das linhas e das colunas então vou criar dois laços for e vão contar até 8 o i e j o i e j vou acionar todos os leds e vou dizer qual que acende qual que apaga utilizando o nosso mapa a nossa grid aqui eu coloco o i e j ah deixa eu terminar o desenho aqui tá faltando os números beleza que o pessoal pode até desenhar seus caracteres né seus personagens se quiser no caso aqui vai ser a segunda camada do olho jóia jóia vamos testar para ver é isso aí primeira camada segunda camada posso fazer o mesmo para o outro olho jóia primeiro segundo também posso fazer o mesmo para os dois ok tem um controle dos dois separados bacana jóia jóia vamos criar uma constante para o número de itens do nosso display simplesmente w igual a 8 assim eu posso substituir todos esses 8 aqui por w boa prática aí para a gente poder estar controlando todas as constantes de uma vez só ok não vai mudar nada o código é o mesmo é só um sistema mais correto bom vamos criar aqui uma estrutura criar nossos objetos na verdade são os olhos eles vão ter posições x posições y e o desenho vou colocar aqui como boleano a identificação o id que é um zero e o mapa dos desenhos desenho de 4 por 4 beleza a pessoa pode fazer menor que eu já vi menor fica legal também então primeiro nós vamos colocar todos os parâmetros aqui tem que estar na sequência a posição x 2y a identificação do primeiro é 0 e agora o desenho do mapa eu posso fazer tudo em sequência primeiro com 0 2 2 0 lembrando que é de 4 por 4 beleza então desses aqui a linha ou coluna não lembro agora vírgula eu vou fazer isso aqui 4 vezes bacana terminado aí o nosso objeto o objeto 1 vamos fazer o objeto 2 simplesmente copio tudo coloco depois da vírgula e somando o nome aqui beleza tudo igual 2 2 aqui eu errei que tem que ser o 1 aqui de cima é o 0 o desenho é o mesmo bacaninha o pessoal quiser fazer um desenho diferente é só modificar esses 1s e 0s aqui beleza criado nossos objetos agora eu não preciso mais enviar isso vou enviar o próprio objeto obj coloco um nome qualquer aí ok porque é tipo objeto fazer a mesma coisa aqui para o display na hora de receber ok só que eu vou alterar agora eu preciso buscar a id eu coloco aqui i ponto o atributo que eu quero no caso aqui é a identificação beleza se for 0 é o primeiro se for 1 é o segundo na hora de chamar eu vou enviar o meu objeto objeto ae1 aqui eu posso fazer o mesmo com o 2 belezinha vamos testar para a gente ver vai exibir só 1 bacaninha mas ainda não exibiu o objeto aqui a identificação é o número 1 por isso que eu errei belezinha jóia nossos dois olhos aí bom agora a gente tem que fazer um outro tratamento nós vamos fazer exibir o desenho aqui vai ser o seguinte o i quando ele for maior maior ou igual a posição x a gente vai começar a desenhar a partir do x aqui é o i coloquei o número 1 e se o i for menor que o ex que é a posição x mais 4 que é o tamanho dele largura e altura deixa eu simplificar aqui e vamos fazer a mesma coisa para o y só copiar aqui e aplicar vou trocar o i por j e o x por y i por j x por y simples assim beleza a partir do x e do y a gente desenha passou disso vamos exibir a grid aqui é o desenho do objeto que é o mapa e eu vou colocar uma exclamação porque ao invés de acender eu quero que apague primeira camada é apagada segunda é acesa terceira é apagada também joinha bom aqui eu vou estar removendo o x para a posição x e vou estar removendo o y para a posição y vai restar simplesmente o nosso desenho ok caso não ele mostra a camada eu vou remover esse a e vou deixar só a letra e simplificar aqui vamos testar para a gente ver joia exibir o desenho e a gente fez lá em cima desenho do olho bacana é isso aí bom agora a gente vai dar movimento para o nosso objeto eu vou criar aqui uma variável chamada move tipo inteira e vou criar mais uma também vai ser o delay o atraso beleza vamos criar a função de mover movei ela vai receber o objeto que eu quero que mova lembrando que essas funções como elas enviam o objeto como parâmetro o objeto tem que existir então eu coloquei a estrutura em cima das funções se eu colocar embaixo dá erro também vou enviar o efeito que eu quero que ele faça vai ser de tipo inteiro chamar aqui de efeito efec bom como eu vou movimentar as posições x e y do nosso objeto então eu vou estar enviando como ponteiro ok ponteiro para uma estrutura aí a gente passeia por dentro da estrutura vou remover aqui a chamada do display e aqui embaixo a gente vai chamar a nossa função movei como eu vou estar enviando eu tenho que colocar o e comercial e comercial o objeto que eu quero no caso aqui o primeiro olho e vou enviar o movimento no caso ele é zero né não dei valor nenhum para ele eu vou ter que chamar o display vou colocar aqui display o objeto que eu quero então primeiro eu faço o movimento depois eu exigo ok também eu vou colocar um delay para a gente ver o movimento sendo executado ao invés de um valor fixo eu vou colocar a nossa variável delay começa ali com zero vou colocar um valor 50 aqui para ela bacaninha vai esperar 50 milissegundos e vai continuar o movimento tem que ser bem rápido né bom agora vamos criar a função de tipo void ah não ela é de tipo booleana vou colocar aqui de booleana porque eu preciso verificar se o movimento foi feito então se for zero não foi feito ainda se for um o movimento já está pronto a gente vai poder passar para o próximo beleza ela recebe o nosso objeto agora tem que ser tipo ponteiro porque a gente vai alterar as características dele e de tipo inteiro o nosso efeito beleza vou colocar aqui vários efeitos vamos criar um switch ele vai receber qual é o efeito que eu quero e se caso for zero eu vou criar um retorno aqui de tipo booleano ou é verdadeiro ou é falso vou começar com zero se caso o x ele for maior que zero eu vou estar puxando ele até chegar ao zero belezinha e que aponta para x menos menos depois que chegou em zero eu abro um else e retorno um beleza fechando ali o caso com um break então ele vai puxar o objeto até chegar no zero chegou no zero ele retorna e cancela a chamada aqui embaixo eu vou fazer um retorno se não chegou no zero ele vai retornar zero quando chegar retorna um belezinha esse é o nosso primeiro efeito o caso zero bom vou trocar esse e aqui vou colocar só e beleza vamos testar para a gente ver jóia o olho ali desceu é isso aí vamos fazer os casos seguintes vou fazer aqui na ordem um por um se caso for um eu vou fazer ao contrário ao invés de eu puxar o x eu vou empurrar quando ele chegar no máximo que é o número 4 ele retorna um e sai deixa eu mudar aqui para um cadê? aqui move igual a um vamos testar para a gente ver bacana subiu agora que eu estou vendo que eu estou movendo o x e ele está indo para cima e para baixo mas tudo bem tanto faz bom eu vou colocar um delay aqui para o movimento ser um pouco mais lento está indo muito rápido testar aqui com 250 jóia jóia dando a mesma quase bom vamos fazer a próxima fazer o número 2 que agora vai ser o eixo y se o y for maior que zero y menos menos beleza é a mesma coisa eu tenho que trocar aqui o movimento para o 2 assim eu tenho o controle do movimento que eu quero que faça jóia esquerda 3 o último movimento no caso 3 no caso 3 é parecido com 1 eu só troco o x por y beleza já pode testar beleza foi para a direita ok bom eu tenho que fazer o mesmo para o outro olho nesse caso eu quero que todos se movimentem iguais vou passar o movimento para o 4 e vamos fazer o 4 caso seja 4 eu vou simplesmente centralizar o olho nos olhos nesse caso posição y vai ser igual a 2 2 pixels 2 bolinhas para o centro finaliza aqui com return é só isso que ele vai fazer e também tem que fazer a posição x mesma coisa 2 também x igual a 2 vamos testar para a gente ver jóia centralizado ok está faltando colocar mais um display só tem o display do 1 fazer aqui o display do 2 e vamos testar jóia bacana bom agora eu vou fazer uma animação automática desses olhos só para o pessoal entender vai ser o seguinte se o movimento for maior que 4 ele vai estar contando ele volta a ser 0 então ele vai ficar contando e fazendo movimento por movimento vamos testar para ver jóia está funcionando aí bacana só que assim não fica legal né e também ele só está fazendo dois movimentos eu sei por que vamos ver aqui quando termina ele me retorna 1 eu não estou usando isso ainda vamos usar agora colocar o segundo movimento quando ele for quando ele for verdadeiro ele vai tirar 1 então o move vai ganhar 1 se eu tirar esse mais mais aqui ele vai contar aqui até 4 beleza dessa forma ele só vai adicionar valor quando terminar a função dele quando ele terminar de se mover ok vamos testar que agora vai funcionar belezinha jóia está fazendo todos agora bacana só que assim não é legal vai ficar fazendo em sequência e eu quero fazer de forma aleatória então antes disso eu vou colocar todos os demais movimentos aqui que eu fiz fiz até 7 e vai ser o seguinte o movimento do 5 vai ser um timer ele vai estar contando deixa eu criar a variável timer aqui só um t tem que ser de tipo estática porque ela vai contar vai contar até 20 belezinha começa com 20 vai ficar contando até dar 0 quando der 0 ela retorna 1 só que aí eu tenho que voltar ela para 20 novamente para poder contar na próxima vez beleza dessa forma posso controlar um evento beleza enquanto ele está contando até 20 ele vai ficar parado não tem efeito nenhum acontecendo até que ele saia daqui o próximo evento vai ser parecido vai ser um delay ele vai acelerar os movimentos do personagem quando for 0 0 invertido é 1 1 vezes 50 é 50 então o delay vai passar a ser 50 a próxima vez que ele fizer o sorteio ele vai ser 50 invertido vai para 0 0 vezes 50 é 0 beleza dessa forma ele troca a velocidade em que os movimentos são feitos toda vez que ele fizer isso ele vai retornar 1 dizendo que o objetivo foi alcançado jóia por último a gente vai fazer os olhos se apagarem é para fazer uma animação dele fechando os olhos mas o pessoal já entendeu como funciona o nosso programa você pode colocar quantos efeitos quiser aqui só criar eles nesse caso aqui os dois tem que apagar se não vai apagar um depois apagar o outro fica estranho e eu vou utilizar um delay simples não é bom fazer com delay porque ele vai parar o processo do programa se você colocar alguma outra coisa não vai executar enquanto não acabar esse delay beleza mas eu estou mostrando aqui que tem as duas possibilidades tanto com o contador quanto com o delay terminou o delay ele retorna 1 e é isso vai fechar e abrir os olhos como tem 7 possibilidades agora vamos colocar aqui um limite até 7 maior que 7 na verdade e vamos testar bom vai ficar meio estranho porque ele vai ficar parado porque a gente tem dois delays dois contadores terminou de contar ele começa a se movimentar aí ele volta a parar outra vez beleza fechou os olhos aí como planejado bacana agora a gente vai fazer com movimentos aleatórios que é muito mais legal aqui é só para testar então vai ser o seguinte quando o move for verdadeiro ele terminou a tarefa ali de movimentar ele vai virar 1 e vai entrar aqui e vai fazer um sorteio para a gente ele vai fazer um sorteio de 0 a 7 a gente coloca 8 ali eu não preciso mais verificar a contagem e é simples assim está terminado aí o nosso código beleza vamos testar para a gente ver como ficou vamos lá bacana deixa eu ver a joia ficou bem aleatório a span o a a a a a a É isso aí. Enfim, espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal. E dá um like nos nossos vídeos. Belezinha? Até a próxima aí, galera. Comente aí o que achou do nosso programa. Valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho